Salve pessoal, estamos chegando aqui, já entrando na primeira, essa primeira entrada de Lusiana Tem outra entrada, a entrada principal é lá na frente, onde tem o Porsche e tudo Mas a gente já vai entrando por aqui Olha o Hélio aqui, dá uma aliviada e deixa ele passar na frente A gente está indo para um lugar que a gente não conhece o caminho Estamos seguindo o GPS aqui, mas quem conhece o caminho vai passar por nós agora Aí facilita Lembrando que isso aqui é o caminho para quem vai para Caldas Novas também, pessoal A maioria do povo que gosta de andar para Caldas Novas por aqui Porque diminui, pode ser, porque diminui um pouco a distância e tal Eu não gosto de andar por aqui, eu gosto de andar pela BR, lá pela 060 Tem a entrada de Goiânia, a Bela Vista de Goiás, por ali, né? Rodovia toda duplicada Não É isso aí, bem-vindos a Lusiana, Goiás, pessoal Aqui é a terra-mãe do ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz O cara que deixou o nome na política, na história Inclusive a cidade que a gente mora, que é a Samambaia A gente pode dizer que é uma cidade idealizada por ele Ele foi o cara que mais lutou para instalar a cidade E depois de instalada, trazer melhorias e tal Então, assim, a gente deve um pouco disso a ele, né? Pois é, para isso ele tem que querer passar, né? É Já passou? Não Está atrás do junho, né? Está atrás do junho Vai ir pelas 060 para a casa da Nova Tem que passar em Goiânia ou é antes? É Você entra em Goiânia Você tem as duas opções Ou cruza Goiânia direto E vai lá por Piracanjuba, lá por trás Ou entra na metade Na da Nova é mais longe que Goiânia, né? É, bem mais E é? Goiânia, lá de casa para Goiânia, é 180 quilômetros Para cá, é 350, 400 E é? É Então, é longe É longe Fazer igual a Dona Sueli Ir por aqui, né? Só o que desagrada Imagina se esse trecho aqui para cá Está atrás demais aqui Ali da placa de... Ali daquela placa que tem no Parque Leão Que tem a... Para a reentrada de Goiânia é 170 quilômetros É É pertinho, pertinho Ali só você, dependendo da hora que você pega ali Você gasta menos tempo para chegar em Goiânia Do que gasta para chegar no plano piloto Se você pegar um trânsito muito carregado É Mas então A da Nova é longinha Pensei que era mais perto que Goiânia É longe Por aqui é mais... Por aqui é perto Mas é longe Diminui mesmo assim Passa de 250 quilômetros Qualquer caminho para lá É mais longe que para Goiânia É... É... Esse pedaço aqui de Lousiana o pessoal é... É um pedaço mais... Esses menos povoado né? O comércio... A área comercial da cidade é na outra avenida lá Então assim, a área, o centro nervoso de Lusiana É do outro lado lá E não nessa entrada aqui Tá um pouco a frente, olhando daqui Tá uns 4km a frente 2, 3km a frente Então eu achei que a gente ia cruzar por lá Então aqui não tem muito o que ver, né Mesmo assim, vamos gastar a bateria da câmera Vamos registrar Mandei para o Stéfano, para o Elio, passar na frente que a gente segue Quero ter certeza que ele deve passar Ele está vindo ali, já cortou, né Aqui é fácil de seguir Pode ver, precisão É, tem 27 minutos que está falando aqui para chegar lá Olha, está procurando aí Fora, fora É grande aqui, né Gente, é um troço Barulho chato Isso aí, isso aí é nosso guia, ó Nossa, tá bom Vamos lá Se aparecer alguma coisa interessante ali, a gente registra, viu pessoal? Porque tá meio devagar Porque tá meio devagar, né ... Tchau, tchau.